É uma boa tarde a todos e a todas. Fico feliz, gente, em estar retomando esse diálogo aqui com vocês, como disse antes, né? Deve ser um diálogo perene, tratando dessas questões da cultura regional. O tema de hoje, gente, é um tema que merece de nós todo um carinho, né? E todo um cuidado em sua abordagem, por se tratar de uma temática religiosa, né? Frequentemente eu ia ali na cidade de Goiânia, Goiânia, perdão, com os meus alunos, mas precisamente no distrito de São Lourenço, onde nós tínhamos o hábito de nos reunir em uma igreja. Depois íamos conhecer o rito do Catimbor, com Dona Lourdes, né? E também conhecíamos os terreiros, ou alguns terreiros, da cidade de Goiânia, vinculados ao Candomblé. Era uma forma de desconstruir estereótipos, né? Juntamente com aqueles alunos universitários. Fazíamos isso com regularidade, né? Todos os anos, com algumas turmas. A última, inclusive, nós tivemos a oportunidade de fazer um almoço de santo, né? Com as comidas de santo, né? Naturalmente que comidas utilizadas para os rituais, né? Mas que estavam livres daquelas injunções. Portanto, os cuidados eram aqueles necessários, né? Usar roupas claras e tal, mas nenhum rito mais efetivo. Porque a comida, simplesmente, era a mesma comida oferecida ao santo, mas que não passava, né? Por aquele processo ali religioso. Enfim, né? O tema de hoje é o Catimbor, o Jurema, né? Também conhecido como Jurema, né? É interessante a gente observar, inclusive do ponto de vista geográfico, que esse culto, ele hoje está muito circunscrito, né? Ali, talvez, na fronteira do estado de Pernambuco com a Paraíba, algumas referências ali em Alagoas. Mas, por alguma razão, né? Por alguma razão, hoje o seu espaço geográfico, o seu espaço geográfico aqui na região, está muito circunscrito, circunscrito, né? Ali a Dona Lourdes, né? Que está à frente desse rito do Catimbor ou Jurema, enfim, argumentava, naquela época, que já sofria uma forte pressão dos cultos evangélicos, né? Em contraposição ao seu trabalho ali, naquela localidade de São Lourenço, em Goiânia. Mas, essa questão a gente vai abordar posteriormente, né? Porque a gente tem lido muitos trabalhos sobre isso, e há, inclusive, um problema de identidade, né? Outro dia eu li um artigo bastante dense, bastante interessante, onde o autor apontava que esse preconceito, talvez estivesse relacionado ao entendimento da identidade, né? Desses cultos, dessa religião de matriz africana. Na realidade, as pessoas veem isso, né? É de forma deturpada, E como aceita e não como um culto efetivamente religioso, que merece nosso respeito, merece nossa tolerância em absoluto, né? Em absoluto. Pois bem, gente, o Catimbor, especificamente, né? A jurema, a jurema, a jurema é inclusive uma entidade, a jurema é uma planta, a jurema é um rito, a jurema é muita coisa, é um culto, né? A jurema é um arbustozinho, né? É encontrado nessas regiões, nas matas dessas regiões, onde, através da sua casca ali, né? Se produz uma bebida, uma bebida alucinógena, que é ingerida, né? Por aquelas pessoas que participam do ritual. Na verdade, essa questão ritualística vai envolver não apenas elementos indígenas, mas elementos africanos. É curioso isso, né? Porque essas duas raças, tanto os índios quanto os negros, eles passaram por um processo de usurpação, de sua cultura, de sua liberdade individual, e aí acabaram se integrando, né? Se integrando, né? No sentido de se contrapor ao colonizador português e preservar a sua cultura, né? Sobretudo, né? Através da religião. Então, é muito comum você encontrar elementos convergentes entre esses ritos religiosos, né? De ameríndio e africano, né? Como a formação dos círculos, a ingestão da bebida, a questão do fumo, a dança. Então, há muitos elementos em comum entre esses ritos, né? E a jurema ou o catimbó não é talvez um dos mais representativos dessa convergência, né? Dessa convergência. Há um rito, né? Há um procedimento, inclusive, né? Nas trilhas indígenas, quem tem essa prerrogativa é o pajé. Mas é preciso ter todo um preparo ali, né? No sentido de recolher essa planta, preparar a bebida, servi-la. E não são todos os praticantes desse culto que estão aptos a esses procedimentos, né? É preciso passar por todo um processo de preparação. Bom, a jurema, como disse antes, está circunscrita hoje a esses espaços geográficos já antes mencionados, gente. Então, eu pretendo abordar em outro momento outras religiões, tanto de matriz africana quanto ameríndia, né? Ou religiões que possam apresentar esses elementos comuns, que é um dos projetos nossos aqui, né? E tratar desses elementos da cultura regional. Um forte abraço a todos, né? Eu peço a vocês que indiquem um canal, que vocês possam se inscrever no canal, que vocês deixem seus comentários. Eu responderei a todos, terei um imenso prazer em responder a todos. E é isso, né? Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.